Olá pessoal, eu sou o Lieber. Eu sou o Rodrigo. E hoje no Kit Network você vai ver Capa Preta do velho e bom Lourenço Mutarelli nosso camarada, gente camaradaço, né cara? A gente gravou uma entrevista com ele. Na rádio, a gente tem o programa de rádio, procura aí no podcast na Cultura 930 aqui de Curitiba na AM. E tem o, se você visitar a Kit Network aqui lá no Spotify, você vai ver essa entrevista que a gente fez com o Mutarelli né? Falando também sobre esse livro, mas sobre outros milhares de coisas. E o Mutarelli é um cara bom de papo, né? Cara, o Mutarelli é, cara... Sabe que minha irmã, minha irmã mora em São Paulo, mandou uma mensagem, falou, nossa, eu tô fazendo uma oficina com o Mutarelli. Ele é um amor? Sim. Né? Bem legal, você não conhecia, né? Ah, ele é sensacional, cara. O Mutarelli é foda. Cara, ele é foda, ele é foda e ele é foda. E daí aconteceu que o pessoal do Comic Zone Isso, que é a menina que mora no Canadá O Thiago Ferreira Isso, e o Ferraz... Que também tem o canal do YouTube, né? O Comic Zone que também é bem bacana. Super, bem bacana. Super 10. E eles fizeram o Ferraz, né? Ferrez Ferrez. É amigo do Mutarelli Amigo, escritor. E conseguiu convencer o Mutarelli a reeditar as primeiras histórias dele dos quatro primeiros autos? Que o Mutarelli não queria. Né? É... Porque segundo o Mutarelli, pô, tu vai resgatar isso aí, eu não sei se tem quem queira ler, eu não sei se vale a pena... E o cara convenceu. Na real, o Ferrez convenceu ele. Né? Porque outros... Outros editores eu tinha tentado. Não, acho que se não fosse o Ferrez, eu não sei. É que o Mutarelli é muita aquela coisa apaixonada, né? Eu gosto do cara, então... Não é pela grana. É... O Mutarelli... É... O... Sim. O Mutarelli... O Mutarelli... É... O... 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 O O... 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 O esses caras escolher a arte do mutarelli será que ia a página do transubstanciação né tipo uma questão eu procurei no meu transubstanciação em casa que eu tenho original lá sim aliás uma história bem legal porque o transubstanciação original que eu tenho bem do marcos apolitano sim sim quando eu me formei história ele me deu de presente tá hoje em dia tem autógrafo do lento lorenzo mas a cor aqui tá muito melhor o preto não é cor preto que é outro papel até naquele lá é um papel brilhante e daí deixava a cor meio lavada e esse aqui não e esse aqui o papel acho que é pó é assim cara porra a produção gráfica que esses guris fizeram não é e esses álbuns o mutarelli é muito legal de falar porque na época que ele publicou isso é tipo assim o forte do quadrinho brasileiro os grandes aços do quadrinho brasileiro era o pessoal da circo e a galera falava né que existia digamos assim uma ideia de quadrinho brasileiro que era o humor isso e ou infantil ou humor né e o mutarelli ele tentou ir na área do humor um tempo e esses álbuns aqui fracassou miserável é não ele até que fez alguma coisa só que o lance dele não era humor nem tem essa questão né é é ele teve um uma sofreu um problema é sofreu um bullying violento e na época e isso agravou o precipitou ele num caso crônico de depressão e muitas dessas histórias em quadrinhos ele fez também como uma forma de trabalhar essa depressão é como remédio né como terapia uma terapia e você vê pelos desenhos cara é o trabalho do mutarelli né mas com cuidado que tem um desenho no fundo de detalhamento essas páginas assim inspiração e euronimus bosch detalhes microscópicos assim na página assim descoberta cara é coisa para descobrir assim é muito foda eu gosto muito do transubstanciação e isso falando da arte sim mas falando do tema da história cara uma coisa ruts tanto que assim não recomendamos que você leia de uma vez só é punk leia aos poucos né porque cara é muito muito visceral visceral isso é uma palavra não é muito visceral ele ele te dá uma como é que eu vou dizer ele te dá uma depressão também de ler sabe tipo puto ser humano é mal mesmo né eu já tenho isso internalizado que o ser humano é a raça do mal que deveria acabar para parar de acabar com o planeta esse cara é sensacional eu gosto bastante é o desgraçados que o segundo volume aqui é bem sem limites assim bem desgraçados agora não me lembro em qual revista que ele foi publicado que ele foi publicado como série primeiro o desgraçados aí era uma coletânea fechou mais duas e fechou tudo num pacote só por isso que o desgraçados ele parece ser um pouco estranho assim porque são episódios que são truncados daí ele criou um personagem que se eu não me engano não é Thiago porque Thiago é o do transubstanciação não me lembro o nome do personagem mas tipo assim eu me lembro do Leviathan que é o malvadão aí tem a guria que eu também não lembro o nome mas são histórias que são separadas assim não tem necessariamente é que daí ele volta né o menino volta lá e tal é verdade e tem toda uma questão com loucura ele é internado daí tem cara você não dá pra acreditar no que tá acontecendo você não sabe se é verdade se tá mentindo cara eu acho muito potente esses padrinhos acho muito legal aí depois vem o do Cosme e Damião né que é o Tiano Lucimar que o título né por causa da esposa da esposa né que é muito tarefa mas esse daí é outro que eu acho doido porque são dois irmãos gêmeos Cosme e Damião que brigam que é meio tipo Caim e Abel é aí um acaba matando o outro o pior que isso não é necessariamente spoiler né é é isso é o comecinho né porque depois que ele mata o cara o modo como ele desenvolve a história não é a trama mas tudo esse entorno isso ele começa a sentir o corpo do irmão apodrecendo na... tem um exemplo mais esquisitão de todos que é a confluência da Forquilha ah sem que daí a Lucimar fala no texto tem um texto de a abertura né né... apresentação do Ferrés da Lucimar isso e na Facilhar ela fala que confluência da Forquilha era o nome da rua que eles moravam na época e cara daí o... esse ele foi fazendo sem roteiro ele ia desenhando ele foi fazendo.. foi fazendo, e daí ele levou uma... ele leu uma crítica, leu o que alguém falou que ele... Todas as histórias dele terminavam mal. Aí ele... Ah, eu vou fazer então uma história com um final feliz. E o final feliz que ele faz, cara... Não é... Não! Veja, leia, leia! Leia! Se você não leu, leia! Eu acho muito... São quatro alvos reunidos. Os quatro primeiros alvos do Mutarelli reunidos. Putz, os meninos lá da Comic Zone fizeram um trabalho bom pra caralho. Meus parabéns! Sim, tá tudo muito bem acabado. É um material muito legal. No Eu Te Amo, no Cimar, ele trabalha com umas aguadas de manquim. É, aqui ó. Dá pra ver nos gêmeos lá. Ele trabalha com umas aguadas de manquim. Porra, muito maneiras. Daí já tem uma outra... Né? E claro, se algum dia na sua vida você quiser estudar sobre isso, o Liber já estudou. É, eu fiz. O meu mestrado foi em cima do trabalho em quadrinhos do Mutarelli. Aliás, esse aqui eu tenho que sugerir... Ah, a gente fez o Witch Club. Era sobre o capa preto, não, né? Não, era sobre o Mutarelli. Era sobre o Diomedes. Era sobre o Diomedes, tá certo. Witch Club. Que daí foi legal que o Mutarelli... Veio e foi no clube de surpresas, assim. E se ele for lá, na Itbane, surpresas, não avisou ninguém. Mas eu não sei se ele não avisou ninguém, cara. Porque foi o braço e levou o pai dele. Então o pai dele sabia que o cara ia estar lá. Então, assim, acho que alguém avisou e eu foda-se. Foi legal pra caralho. O Mutarelli foi lá. A moçada ficou maravilhada com ele, assim. Porque o cara... O Mutarelli é foda. O cara é... Enfim, gente. Puta trabalho. Parabéns pro pessoal da Comic Zone. Pro Thiago, pro Ferrez. Sensacional. Parabéns no Mutarelli. É legal ter... Isso aqui, isso aqui é uma memória de quadrinho. Mesmo porque o meu... O meu transubstânio sensacional já... Acabou já, tadinho. E agora eu tenho ele bem guardadinho e tal. Que ia ser legal de... Eu queria que tivesse publicado aqui aquela história do Requiem também. É. Que que é bem bacana. Mas enfim. Enfim. Valeu, galera. Nos falamos e até a próxima.